Vem pra cá o comandante de uma gargalhada agora, o Douglas Magalhães, nós precisamos da informação. Douglas, boa tarde Douglas. Boa tarde Cláudio, boa tarde Coronel Yunis, amigos telespectadores. A informação que acabamos de receber, um início de motim no presídio da cidade de Areia Branca. Informações é que o batalhão de choque, as forças policiais já foram acionadas e sufocaram esse início de motim no pavilhão 4. Inclusive pelas redes sociais familiares já com mensagens como esta. Gente, diz que tá pegando fogo, viu o P4 hoje. Diz que já entraram, tacaram pimenta nos meninos e fez os meninos tirarem as bermudas, segundo o que eu tô sabendo. E tem gente lá, tá lá uma tribulação na porta da cadeia, tão querendo até a reportagem. Eu digo, meu Deus do céu, o que vai se fazer com esse povo, com esses homens? Tá aí, portanto, familiares dos grupos, das redes sociais, passando as mensagens. Agora há pouco, um advogado que se encontra aqui na Plantonista, ele me mostrava em um grupo que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe, já está indo para a cidade de Areia Branca. Esta é a informação. Mas outras informações que recebemos da área policial é de que a situação já teria sido controlada pela polícia. Os presos do pavilhão 4, eles estão controlados neste exato momento com a presença das forças policiais. Mas agora há pouco, o pessoal da Rádio Patrulha chegou aqui conduzindo uma mulher. Esta mulher, ela foi flagrada vendendo cocaína no bairro 17 de Maço. Ela estava com 32 papelotes, mais uma pedra pesando 100 gramas. Acabou de chegar aqui, está sendo ouvida pela autoridade policial. Outra informação, uma mulher foi flagrada tentando entrar na penitenciária de São Cristóvão, Copencã, levando drogas. Ela foi flagrada pelo Bariscã, equipamento que detectou a droga. Ela recebeu voz de prisão e está sendo aguardada aqui na delegacia plantonista. Por outro lado, informação que vem do COP, Operação Policial na cidade de Alto Paramá, na cidade do Paramá, prendeu hoje dois homens de 22 e 23 anos. Eles são acusados de um assalto a uma carga de laticínios. Esta carga teria saído de Salvador com destino a Maceió. Foi interceptada por homens armados em um baúba que levaram uma carga. O COP estava investigando e finalmente hoje prendeu os dois assaltantes. Detalhes com o delegado Hilton Duarte. O motorista vinha de Salvador. O destino dele era Maceió, Alagoas. A carga é uma carga fria de laticínios, avaliada em cerca de 30 mil reais. Segundo o relato do motorista, ele foi abordado na rodovia por elementos armados que chegaram até a disparar uma arma de fogo em direção a ele. Após ele ser mantido refém durante algumas horas, os elementos transportaram a carga. Inicialmente eles deixaram a carga em um terreno em construção, em uma casa em construção. E depois de algumas horas, soltaram o motorista. A investigação partiu daí, com base em informações colhidas pela população. O veículo do João Marcos de Nascimento foi avistado na madrugada do roubo. A gente percebia que havia um vínculo dele com o Guimael da Macena. E na casa do Guimael foi encontrado parte da carga em uma geladeira. Além do Guimael e do João Marcos, também uma terceira pessoa foi indiciada, foi autuada em flagrante por receptação culposa. Olha, a polícia lá no Agreste, Sergipão, da região centro-sur do Agreste, realizou uma operação para cumprir mandados de busca e mandados de prisão contra um homem, o rei da adulteração de veículos, principalmente motocicletas furtadas, roubadas nas cidades de Lagarto e Itabaiana. De acordo com a polícia, este homem é responsável por vários crimes, receptação, falsificação de documentos e adulteração de motocicletas. Vamos ouvir o delegado Bruno Alcântara, que tem detalhes, ele que comandou a operação. A operação teve como objetivo cumprir mandado de prisão e de busca de um suspeito de chefiar uma associação criminosa voltada à prática de roubos de motocicletas, adulteração dessas motocicletas roubadas, falsificação do documento, receptação e, em seguida, após o trabalho investigativo da Polícia Civil, houve a prisão de quatro suspeitos, ainda no ano de 2022, e hoje cumprimos o mandado de prisão do suspeito de chefiar essa organização criminosa que atuava na região Agreste e região centro-sul do estado. De acordo com o trabalho investigativo, após o roubo dessas motos, o grupo criminoso adulterava, com sinais identificadores, como numeração de chassi, numeração de motor, e inseriam novas placas nessas motos, placas falsas, que juntamente com notas de leilhão falsas, eles anunciavam em redes sociais como se fossem de leilhão. Ou seja, após toda essa adulteração das motos, elas eram revendidas como se de leilhão fossem. O suspeito foi preso e segue a exposição do Poder Judiciário. A ação de hoje contou com o apoio da Divisão de Patrimônio de Lagarto, Itabaiana, e com a Divisão Inteligente da Polícia Civil do Sajip. Olha, ainda sobre o início do motinho lá no presídio de Areia Branca, a informação que recebemos de autoridades policiais é de que a situação está sob controle. A polícia no local já conteve, foi uma confusão entre presos, mas que já foi devidamente controlada. As pessoas que estão hoje em dia de visita, alguns familiares em frente ao presídio, começaram a se alterar, mas a informação é que está tudo devidamente controlado. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas Magalhães. Que bom, que bom que estamos atualizados e um grande volume de informações no Tolerância Zero, hein, Camila? Parabéns! Um aí com...